Hoje em dia, infelizmente, ainda muitos animais são abandonados em diversos bairros da cidade, principalmente em bairros mais afastados, loteamentos ou novos bairros de nossa poços. Mas, felizmente, nós temos algumas pessoas que tentam ajudar. Aqui, por exemplo, no bairro Jardins de Florença, um bairro novo na zona oeste da cidade, entre o Jardim Oropo, Jardim Santa Ângela, Santa Maria, um cachorro apareceu e ele realmente ganhou a galera que passava por aqui fazendo a sua caminhada e tudo mais. A princípio, umas pessoas traziam ração, trazia alimentação para ele, mas agora ele tem até uma casinha destinada para seu conforto, uma espécie de adoção diferente que aconteceu na cidade. A gente sempre vem passear com os cachorros no final de semana aqui e a gente notou que o cachorro estava aqui sem essa casinha por enquanto. Aí depois os pessoal que trabalham nessa construção do lado aqui, eles fizeram essa casinha. Aí o pessoal que vem caminhar para cima aqui, que mora aqui no Europa, ali no Santa Anja, Santa Augusta, sempre vem trazer comida para ele aqui e ele está precisando realmente de uma pessoa que adote ele. Vale destacar que hoje o Abrigo de Animais Municipal tem mais de 130 animais à disposição para adoção. É feito um acolhimento, até mesmo um trabalho específico para evitar que eles passem por qualquer problema. Quando ele é recolhido na rua, ele é levado ao centro de controle de zoonoses, onde ele vai passar por atendimento veterinário e uma quarentena. Caso chegue ao final dessa quarentena e ele esteja apto à adoção, esse animal é levado para o Abrigo Municipal de Cães. Lá ele passa por uma segunda quarentena, ele é isolado por um período até a gente ter certeza que ele realmente não é portador de vírus, bactérias e que poderiam contaminar os outros que já estão no abrigo. Porque a ideia é exatamente essa, este lar singelo que foi feito a ele. Porém, nem nome tem ainda. E é só um lar temporário para que uma boa pessoa possa fazer uma adoção com responsabilidade. A gente alimenta tudo ele aqui, tem pessoal que vem lá do São José, lá do Centenário, vem aqui trazer comida para ele. Mas o objetivo maior da gente é que apareça alguém que adote ele, né? Porque isso aqui é uma coisa temporária, logo, logo isso aqui vai acabar, né? Então a gente queria que alguém tivesse um bom coração, que adotasse ele. Ele é mansinho, filhotão ainda. Para concluir, o veterinário responsável pelo abrigo em Poços de Caldas aponta como que pode ser feita uma adoção também entre esses 132 animais disponíveis no município. O abrigo municipal, ele se localiza no final da Avenida Fosco Pardini. Ele está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 5h da tarde, para visitação. E estamos à disposição. A pessoa só precisa levar um RG, CPF e um comprovante de residência para escolher o seu animalzinho.